E no vídeo de hoje eu vou levar vocês a um passeio no bonde de Unipraes, então vem com a gente! E gente, a maior parte desse vídeo ficou sem áudio, então terá muita gravação de áudio. Ao chegar no Parque de Unipraes, que fica no Barra Sul de Balneário Camboriú, a gente acessa o bonde, pagando R$ 60,00, é um ingresso padrão. A subida não é tão íngreme, mas a visão é espetacular. Mas se você tem probleminha com a altura, talvez ache um pouco incômodo, sim! Aí já estamos chegando na Estação Mata Atlântica, que é onde tem muitas atrações, tá? Então essa é a primeira parada do bonde, a segunda é na Praia de Laranjeiras. Ó, tá aqui, ó, a gente pegou aqui, a Barra Sul, ó, a gente pegou na Barra Sul, subiu, fica ali, aqui nessa estação, e tem tudo isso aqui pra ver, né? Bastante atração. E daí depois aqui a gente pode descer até a Praia da Laranjeira, e daí voltar, tudo com o mesmo ingresso, a gente volta. Então, aqui no parque tem algumas coisas, ó, pra fazer, né? A bilheteria do yuhu, yuhu! É aquele que desce assim. Daí tem essa árvore aqui, bem bonitinha, que as crianças estão aproveitando. Família Floresta Balneário Cambuco. E é bem legal, a gente tá em cima do morro, então. Eu não sei que morresse, eu vou tentar descobrir pra botar aqui na descrição pra vocês, mas depois, assim, ó, esse é o topo. E depois a gente pode descer pra Praia de Laranjeiras, ou a gente desce de volta lá, sei lá, pro centro de Balneário, Balneário Sul, Norte. Não sei, vou botar. Então, a gente tem o parque ambiental aqui, nós temos trilhas, mirantes e a casa do chocolate, que era aquela ali, ó, esse aqui tá mostrando aqui, a casa do chocolate. Mas eu achei que fosse a arvorezinha, vamos dar uma olhada se tem essa outra ou é só árvore. E eles vêm em muitos souvenirs, ó, gente, camiseta do parque, ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês os souvenirs. Ah, lá vai o trenzinho, ó, o trenzinho. Aquele trenzinho também paga separado. E aqui a gente tá chegando no famoso mirante, só que, gente, não dá pra enxergar nada, tá tudo encoberto no dia de hoje. Então, olhem. Comprovem, é só branco, não tem nada pra ver. Dá pra enxergar nada da praia, mas deve ter uma visão ótima no dia de sol. Daí a gente desce, aqui tem a tirolesa, aqui passa aquele trenzinho, é o trem que chama aquilo, né? Ó, tem Tamar em Floripa, não sabia? Na Barra da Lagoa, Projeto Tamar. E aqui tu faz uma trilha no meio da natureza, né? Trilha legal de fazer. Parece, é muito parecido com o bondinho do Rio de Janeiro, só que eu vou dizer que aqui é muito maior e tem mais atração, porque lá tu só sobe mesmo, tem um barzinho, uma lojinha e pronto. Aqui tem outras atrações dentro. Tu pode fazer outros passeios, mas tudo é cobrado à parte. Casa do Chocolate ali, Zô. Bah, tá ali, ó. Olha que linda. Bah, que linda. Pena que o Zô riscou a parede e não vai ganhar chocolate hoje. Aqui tem a Casa do Chocolate, que a hora que eu filmei a primeira vez estava muito cheia, ó. Ó o trenzinho passando lá em cima. E aqui na Casinha do Chocolate é bem bonitinho. Ali dentro eu vou botar depois os vídeos pra vocês, mas sem som, porque estava muita bagunça. Né? E tem um espaço legal. Aqui parece que é uma capelinha, né? A mãe disse que é pra fazer casamentos, ó. O Zô tá ali. Olha aqui, ó. Os banquinhos. Os banquinhos pras pessoas assistiram. Bem bonitinho. Daí tem rodinha de flores, tudo isso aqui. E a hora que a gente subiu estava cheio de gente ali tomando café. A gente tomou um café e um chocolate quente. Muito bonitinha a casinha, ó. Casa do Chocolate. Ó o coelho, Zô. Ali, ó. Esse aqui também, ó. Pra chocolate. Deixa pra lá, ó. Ai, a mãe adorou essa loja. Vamos entrar, então. Que pena que eu pedi pra ele tirar a foto. Licores. Mãe, eu não tô nem ensinando o coco até que eu não tô com a gente. Ah, é? Mãe, que tal que você quer esse ou esse? Esse ou esse? Esses são de licores. Daí não é se fosse normal. Amanhã tem eu levado, papai. E esse que você quer? Esse é de leite condensado. Oh, nozes. Olha o leite. Como? Dois, o sete, o leite é três. Ai, que legal. Oktober. Troca, Zô. Batem de banana. Tu quer um chocolate com banana? Não. O que tu quer? Eu quero de banana. Eu quero de banana. Pega. Bota aqui. Bota aqui. Pode escolher o outro? Eu vou pegar um de banana pra gente. Sem nada? Bota aqui. Oi, é sem nada? É, só chocolate. Eu gosto de chocolate. Bota aqui. Sem nada. Eu gosto de chocolate puro também. Ô, mãe, deixa pra gente. Esse bonequinho. Ó, ó. O bonequinho pra segurar é tipo de chá. Eu acho que é aqueles que seguram na borda. Olha que lindo. Ó, esse é chocolate. Chocolate na mão. Deixar o outro, será? Então não pode pegar. Vamos lá fora? Não sei, ó. As Kit Kat, tem um lado de um real. Vou achar. Eles também vendem chocolate quente e vários tipos de café. Esse é um cappuccino. Mas eu não gostei desse chantilly de cima. Achei que não combinou. Mas a mãe gostou do chocolate quente. De novo, vamos dar mais uma voltinha aqui em cima. Porque tem muitas trilhas. E agora tá bem mais vazio. Mas também já tá mais frio, né? Agora são quatro e meia. Quatro e meia. Ó, o Zô. E aí, guri? Bate aqui. Pá. Ó, mirante. Vários mirantes. Mirante, arboreto. Mirante, oceano. Arboreto. Vamos descer ali, então. Ó, a gente desceu aqui por esse aquela vez. Agora a gente vai descer pelo outro. Aquele ali. Bora lá. A hora que a gente veio aqui, tava com sol. E a gente conseguiu ver bem lá de cima. E eu até gravei mostrando os prédios que eu tinha mostrado lá da outra ponta pra vocês. Só que daí, no fim, eu acho que ficou sem áudio. Vamos ver, né? O que eu vou poder fazer com esses vídeos. Tudo sem áudio, gente. Bora descer. Olha ali as pessoas descendo de carrinho. Legal, né, Zô? E aí? Tá louco, né? Sessenta reais pra descer no carrinho. Mais sessenta no trenzinho. Mais sessenta na tirolesa. Então, são tirolesa, carrinho, trenzinho e o teleférico. São quatro. Quatro vezes sessenta se tu quiser andar em tudo. A tirolesa não teria muita coragem, sinceramente. Porque tu desce aqui da ponta do morro até a Praia do Laranjeiro. A gente subiu com umas pessoas no bondinho que tinham descido de tirolesa. Diz que não é tão rápido, mas eu não acredito tanto assim. Porque eu vi descer, parece rápido. Só que a sensação deles lá, que tava descendo, não foi tão rápida. Eles disseram. Bah, é bastante escada. Olha aqui. Então, essa torre aqui é a mais alta do Brasil, tá? A altura. Então, tem a ponteira, não de andares. Essa aqui, que tá de costas, elas são as torres gêmeas. Só que como elas estão assim, uma tá cobrindo a outra. Lá da outra ponta a gente enxergou. E nessas torres gêmeas, é os prédios com andares de apartamentos mais altos do Brasil. E essas duas torres aqui, as primeiras do Polo Sul aqui, né? Que eu esqueci. Não é o Polo Sul que chama. Ah, aqui da Ponta Sul, é onde o Ronaldinho Gaúcho tem as duas coberturas deles. É, dá pra enxergar tudo, né? Olha só, filha. Que lindo. Mãe, olha a... Olha a tela, a tela montanha. Ah, a montanha, né? Muitas montanhas aqui, bem bonito aqui. Muito bonito. Tá bem aberto. A gente vai subir agora ali pra poder fazer a foto. E pegamos o bonde mais uma vez em direção a Laranjeiras. Então, gente, a gente foi até o topo, que é a Estação Mata Atlântica. De lá, a gente desce a Praia de Laranjeiras e depois a gente retorna a Mata Atlântica para finalizar no Barra Sul. Isso é um circuito, tudo vale no mesmo ingresso. Aqui a gente já está enxergando a Praia de Laranjeiras. E uma informação bem importante é que tu chega de carro lá também, tá? Não é só no bonde. Tá aí a estação na chegada, tá? E essa parte verde aí, com grama artificial, é onde chega tirolesa. Tirolesa, sim, quem desce de tirolesa lá de cima da Estação Mata Atlântica e chega aí, depois pode voltar de bonde. Aí a gente sai da estação e já dá de cara com uma rua muito simpática, com muitos bares, restaurantes, lojinhas. E como a gente vai ver, tem estacionamentos. Então, quer dizer que se chega de carro, sim. E eu achei uma praia bem legal para se conhecer. Olha que bonitinha a rua. E deixe para comprar seus souvenirs aqui. E esse foi um dos vídeos que ficou sem áudio, mas eu estava explicando para vocês que a Praia de Laranjeiras é tipo uma enciada. Ela é pequenininha, muito bonitinha, não tem ondas. A questão da faixa de areia é uma faixa de areia média, não é tão longa, mas também dá tranquilo para bastante gente colocar seus guarda-sóis. E eu achei perfeita para as crianças, porque vocês vão ver, ó, nada de ondinhas. Ali tem muitos bares na beira realmente da praia que vocês podem sentar, almoçar, tomar um café, tomar aquele chope gelado. E olha só como ela é curtinha. Ali no fundo tem muitas pedras que fica bem bonito até tirar umas fotos. Vai estar no final do vídeo e é onde se desce de barco, tá? Tem descida náutica. E aí o mar para as crianças, como eu disse, bem calminho, sem buraco, sem repuxo, jogando aí com esportes aí à beira-mar. Eu amei essa praia, amei, gente. E lá vai um bondinho subindo, dá para enxergar da praia. O Enzo fez todas e mais um pouco, né? O que vocês acham? Vai dar problema essa calça aí, essa corridinha até o mar? Bom, eu mandei ele arregaçar as mangas, né? O que aconteceu? Não adiantou, né, gente? Deu PT. Calça molhou todinha, tive que comprar uma bermuda para ele voltar, porque senão ia voltar de cueca no bonde. Imagina! Mas olha, essa praia vale visitar, eu voltarei nela de carro. Não precisa ir de bonde, não. E aqui na frente da saída do Telepérico, tem uma pracinha bem legal aqui para as crianças, tem uns barcos afundados. É onde também sai barco pirata, né? Então o pessoal fica aqui com as crianças, ó. O Zô tirou altas fotos aqui, ó, no barco afundado, tem outro barco lá. E tem um brinquedão bem grande. Aqui tu consegue ver todo o Telepérico, ali para cima. E tem também o letreiro de Eu Amo Balneário Camboriú. E a gente está indo lá nesse letreiro agora. Terminal Portuário, ó. E aqui tem outra passarela que vai até a ponta lá, igual lá na Barra Sul. Não, essa aqui é a Barra Sul, até lá na Barra Norte, onde a gente estava. O letreiro de Eu Amo Balneário Camboriú. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de passeio. Eu realmente apreciei demais. Acho que tem para todas as idades. E fica aí a nossa dica para vocês. E não esqueçam de assistir os outros vídeos sobre essa viagem de balneário. Em breve sairão os vídeos sobre o Beto Carreiro Ode. Fiquem aí com as nossas fotos. Beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto